Hoje 26 de novembro de 2020, continuando aqui, 10h27, documentos aqui do município, a gente está encontrando aqui, processos, toda a documentação de processos licitatórios do município, aqui ó, tem mais documento, no lixão aqui queimando, a gente recebeu a denúncia ontem, de que o município encostou um caminhão de lixo lá atrás e começou a jogar dentro do caminhão do lixo e veio para o lixão, aqui, documentos de empresas, Barbosa e Santos M.E., uma das empresas, inclusive, que aí foi, está no relatório da CGU por fraude licitatória, aliás, que causou fraude licitatória no município, aqui tem mais documentos queimados, a gente, infelizmente, não consegue achar muita coisa, muita mosca aqui, o lixo está queimando, eles colocaram fogo nesses documentos aqui do município, para que as pessoas possam ver o que está sendo feito aí com a prefeitura, depois que, ó, empresas que 4 de julho de 2016, aí, ó, tá, estão destruindo documentos públicos, tá, são documentos públicos de processo licitatório, tem aqui documentos que tem o carimbo da CPL, tá, referentes à equipe de licitação do município, nós achamos aqui, agora, há pouco, documentos, olha, Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social, 3 de março, aqui não dá para ver o ano, 2 mil, alguma coisa, documentos encaminhados ao senhor prefeito, ó, aqui, ó, carimbo da CPL, tá, assinatura, tá, aqui outro, ó, carimbo da CPL, tá, documentos autenticados, está vendo as autenticações de documentos aqui, que são documentos de processos licitatórios, que estão sendo destruídos. E aí